O Leonardo esteve agora há pouco no local onde a avó e as netas foram localizadas aí nessa região. Leonardo, pra quem está fora, quem não conhece a região, tenta localizar onde fica esse local aí. Pois é, Lóris, aqui onde estou nesse momento é porque pega o sinal da internet, mas fica bem próximo ao entroncamento da G.O. 415 com a BR-060, que é a rodovia que liga a Nápoles à Goiânia. Por essa rodovia, você sai da 060 e vai pra cidade de Goianápolis. E aonde eles estavam, então, elas estavam, a avó e as netas, ao fundo a gente vê uma fábrica, uma indústria processadora de cenoura e também tem aquele complexo de aviação, complexo aeroviário aqui, eles falam aeroporto de Goianápolis. Então, fica bem próximo a esse local. Da BR-060 até o local onde a avó e as netas foram encontradas, dá cerca de mais ou menos uns 2 quilômetros. Então, não é muito longe, não. Aí, aqui dessa G.O. 415 até o local onde elas estavam, dá mais ou menos 1 quilômetro. Portanto, é muito perto e fica entre Goianápolis e Anápolis. Por quê? A última vez que elas foram vistas foi na Vila São Vicente, na Igrejinha, um bairro bem distante da região central de Anápolis. Muita gente pensa que é até um distrito, porque está bem distante. Elas foram vistas passando por lá, parando em um mercadinho, comprando refrigerantes e salgadinhos. Depois, elas saíram em direção a uma estrada vicinal. Por isso que a avó desapareceu na primeira vez e foi localizada nessa região, é que as buscas concentraram na região da igrejinha. Tanto é que os pais da criança pensaram, então, que elas estariam por ali também, quando aconteceu da primeira vez. Mas, dessa segunda vez, a avó andou muito mais. Tanto é que estava com as netas de 6 e 11 anos. Agora, imagina só, fazer um percurso, andando em estradas vicinais, estradas de terra, passando por plantações, como aqui, ó, de milho. Durante as buscas, até cogitou, então, que existia uma possibilidade de que a avó e netas estariam num milharal, bem próximo ao distrito da igrejinha. O drone com o sensor térmico dos bombeiros fizeram a varredura, não encontraram nada. Também os cães farejadores farejaram, fazendo buscas nessa região, não encontraram nada. E a avó e netas, elas estavam bem pra cá, a cerca de 30 quilômetros. Elas caminharam 30 quilômetros até serem encontradas nessa mata fechada, próximo a um riacho, ao córrego da Sozinha, aqui no município de Goianápolis. O local onde elas foram encontradas, Olores, é de difícil acesso, um local muito fechado, uma mata muito fechada. E elas estavam nesse local há seis dias, sem comer nada. As meninas estavam debilitadas, a avó também. Tanto é que ela não esboçou nenhuma reação com a chegada da polícia militar, quando foram resgatadas no fim da manhã de hoje, por volta de 11h20, Olores. Agora, Leonardo, nós já estamos mostrando aí imagens feitas pela sua equipe. O Leonardo esteve com a equipe no local, a gente está vendo sandálias e uma sacola azul. Explica pra gente o que é isso, o que vocês conseguiram visualizar quando vocês entraram no local onde a avó e a neta ficaram aí por seis dias. Olores, foi tão difícil eu entrar no local que a polícia militar, para fazer o resgate, a polícia e os policiais tiveram que usar facões para cortar a mata, que era muito fechada. O capim estava muito alto, uma espécie de capim elefante. É um capim muito alto. Eles usaram, então, facões para entrar e, ao chegar no local, encontraram essa cabaninha feita com folhas de palmeira, de bacuri, né? E dentro da cabaninha tinha uma sacola e também um chinelo, um chinelinho infantil. Agora, há pouco, os policiais recolheram esse chinelo de lá. Além disso, onde a avó foi encontrada, ela estava sentada próximo a um toco no chão, dentro dessa mata fechada, no meio dessa mata fechada. Ao lado da avó, uma sacola com cartas de baralho e também um lençol velho, um lençol rasgado. Agora, imagina só, no local, apenas um lençol fino, aquele bem fininho mesmo, aquele 30 fios, para três pessoas. Elas estavam dormindo no chão há seis dias. Essa mata fechada fica numa parte baixa do relevo aqui de Goianápolis. Portanto, durante o dia, o clima lá é bem mais ameno. Aqui em cima, está fazendo calor, nesse local onde estamos. Lá, não. Lá, como a mata é muito fechada, está fazendo aquele friozinho. À noite, até a polícia militar ficou impressionada. Como que essas meninas passaram seis dias e seis noites nesse local, nessa cabaninha? Estava muito fechado o local lá. E, Olores, para você ter uma ideia, o local é tão fechado que não tinha comida? Elas não comeram nada em seis dias. E a água que elas consumiam, que bebiam, uma água suja, a água do riacho. Não tinha água potável nenhuma e a avó não permitia as crianças saírem de perto dela. Agora, e esses cabelos que a gente está vendo ali, conta para a gente o que é isso, Léo. Olores, de acordo com os policiais militares, no momento em que eles chegaram até a avó, ela estava com uma tesourinha, aquelas pequenininhas de cortar unha, né? E, segundo os militares, a própria avó cortou os cabelos. Por isso que a gente vê aquele punhado de cabelo no chão, bem próximo à entrada dessa cabaninha. Ainda não se sabe o motivo dela ter cortado os cabelos. Portanto, a polícia civil vai investigar, está investigando o caso, vai continuar investigando, até entender o que aconteceu, se ela sofreu algum tipo de crise, o que aconteceu, que tipo de doença, que tipo de surto que ela teve, para chegar a cortar os próprios cabelos, a chegar a sair com as netas e ficar escondida no meio do mato, junto com as netas, por uma semana, seis dias, dormindo no meio do mato, e um dia, caminhando até chegar a esse local. Imagina uma criança de seis anos andar cerca de 30 quilômetros, apenas com um chinelinho simples, no calor, porque já que elas saíram da cidade durante o dia, e só foram localizadas agora, praticamente uma semana após o desaparecimento, aqui na região de Anápolis. Ô, Leonardo, pelo que os policiais te contaram, a menina, ela passou por esse milharal, como é que ela fez para chegar até a rodovia, onde ela pediu ajuda para os policiais? Ô, Loares, pelo que a polícia militar me disse, a menina saiu, então, lá do local onde estavam, a avó fez a cabaninha, ô, Loares, e veio andando na beirada aqui dessa plantação, na beira da plantação, ela veio andando até chegar aqui para pedir ajuda, portanto, ela veio sendo guiada mesmo pelo barulho, pela rodovia, porque se ela fosse para um outro lado, ela não ia encontrar, né, ela ia atravessar o riacho, ou então andar muito distante, mas a menina de 11 anos, ela foi esperta, e a Isabela foi esperta, porque ela veio andando na beira do milharal, até chegar ali, ódio, a gente consegue mostrar, ali ao fundo tem uma matinha, então, é a entrada desse local, dessa empresa, então, foi lá em que a menina saiu para pedir ajuda, a gente até vê um carro entrando lá nessa entrada desse local.